MÚSICA 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 Tem que respeitar esse cabaré Black Cidiz Olha lá, chegou Fim de semana, eu tô querendo É pra guiar que o whisky é de lei Pra insolute, onde vai? Disseram que lá é top, dá pra mim E dá pra top Vai eu e tu pro cabaré do seu cajão Chegou o fim de semana, eu tô querendo Olha aqui o whisky é de lei E onde vai? Disseram que lá é top, dá pra mim E dá pra top Vai eu e tu pro cabaré do seu cajão É que tu vai, que vai, que vai, que vai Vai eu e tu, é que tu vai Eu e tu pro cabaré do seu cajão E disse vai eu e tu Vai eu e tu Vai eu e tu pro cabaré do seu cajão É que tu vai, que vai, que vai Vai eu e tu, é que tu vai Eu e tu pro cabaré do seu cajão Eu disse vai que vai Olha aqui vai eu e tu Vai eu e tu pro cabaré do seu cajão Puxa, puxa, mui, o meu preferido Oh, forrasa Redução e quebrou Black Cedis É pra bater nos valedões do meu Brasil Chama piscina e bebida Não pediu swing e foi Agora é duas vezes melhor Rodrigo Lima D.H. cantor Forrasa e meninas Se limites D.H. Sucesso nosso, Tega Mais uma trupe, a mão do céu, Felipe Moleque Cidês Moleque Cidês Estoura aí, que tabisca o pancadão Sozinho no bar, eu e a solidão Olhando seus stories, com o celular da mão Mas que decepção Balazete terminou, você já tá na condição Que decepção Tá beijando outra boca e chamando de musão Tu tem nada não, tá doendo É isso, essa tô de solteiro, eu meto a cara na cachaça Tem nada não, tá doendo mais massa Essa tô de solteiro, eu meto a cara, se liga só É tipo com o uísque e gê, meu curador de cotovelo Com o uísque e gelo eu esqueço você ligeiro Com o uísque e gelo eu curador de cotovelo Com o uísque e gelo eu esqueço você ligeiro Capricha aí Lá no swing do que se quer pra estourar nos paredões Vai que vai que vai Vem no swing que é bom Paredão bovenia Lá no domínio morto Bora pra lado Sozinho no bar Eu e a solidão Olha aqui olhando seus stories Com o celular na mão Mas que decepção Mal a gente terminou, você já tá na curtição Que decepção E tá beijando outra boca e chamando de musão Tem nada não, tá doendo umas praças Com essa dor de solteiro, eu meto a alta, rabofada e forró Tem nada não, tá doendo, mas É isso, essa dor de solteiro, eu meto a cara na cachaça Com o uísque e gelo eu curu, curador de cotovelo Com o uísque e gelo eu esqueço você Com o uísque e gelo eu curador de cotovelo Com o uísque e gelo eu esqueço você ligeiro Com o uísque e gelo eu curu, curu, curu Com o uísque e gelo eu esqueço você ligeiro Com o uísque e gelo eu curador de cotovelo Com o uísque e gelo eu esqueço você ligeiro Para meu parceiro Darlene Ventos de São Paulo E Gui do Paredão de Chorazinho Black Cedis Para meu Mônio Botos, Lalo Flávio Queiroz, Pousa Netrimonte Juliardi, Chão do Real Oliveira, Fotografia, Mori Langerri O uísque e saideira é seu garanto Tem que respeitar o melhor Rodrigo Lima Se afirma advogados artistas Forrões, meninos Black Cedis Estoura aí, caminhão, pás de filhos Hoje ela anda no gelo, só de paredão Olha a pedra aí no jeito, hoje tem pressão Que casinha de praia, na beira do mar Churrasco e piscina, o bagaço vai começar Eu disse eu, tu fala que todo mundo Eu disse, ei, 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 tu vai Todo mundo bebe Eu digo eu, tu, todo mundo bebo E é tanta cachaça, carreça, carrega Eu disse, ei, 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 tu vai Eu disse, todo mundo bebo Eu disse, ei, 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 tu vai Todo mundo bebo Eu disse, eu, tu, tu, todo mundo E a cachaça, cachaça, carreça, saca, tá com medo Oh, socado de forró, bebê Eu disse, ei, 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 ei Eu disse, ei, 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 Paredão agachou Sucesso, porra dos meninos Cê quer mais ouro a galera da trupe, rapaz? Leque se diz Olha os meninos falando de amor Eu já nem sei mais quantos dias a semana tem Parece exagero, mas eu não tô nada bem Eu tô sem jeito, eu tô sem rumo, eu tô sem plano Foi foda o que cê fez Eu já nem sei mais quantos dias a semana tem Parece exagero, mas eu não tô nada bem Sem rumo, eu tô sem plano Foi foda o que cê fez Isso é desumano Eu disse, volta Você foi morar longe, eu fiquei aqui chorando Eu digo, volta Sozinho nessa cidade, eu voltei na piranha Eu digo, volta Você foi morar longe, eu fiquei aqui chorando Volta Sozinho nessa cidade, eu voltei na piranha Meu patrão Diego Farmácia Vitória O melhor preço e a melhor qualidade de Fortaleza Fortaleza Fora Diego Eu patrão Carlos E aqui foi história André Cabana Eu já nem sei mais quantos dias a semana tem Parece exagero, mas eu não tô nada bem Eu tô sem jeito, eu tô sem rumo, eu tô sem plano Foi foda o que cê fez Isso é desfiz Eu já nem sei mais quantos dias a semana tem Parece exagero, mas eu não tô nada bem Eu tô sem jeito, eu tô sem rumo, eu tô sem plano Foi foda o que cê fez Isso é desumano Eu digo, volta Você foi morar longe, eu fiquei aqui chorando Eu digo, volta Sozinho nessa cidade, eu voltei na piranha Eu digo, volta, volta Você foi morar longe, eu fiquei aqui chorando Eu digo, volta Sozinho nessa cidade, eu voltei na piranha Em nome de Caju Produções Roberto Motos Paulinho Mix Forres Vinicius Vai gravando aí Gigante Mix Show Black CDs Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Para o nosso encontro Na meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe, fica te sassando Pro seu marido não notar Dizem E você tá carente Pois você já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente Se liga só Olha, acertei meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Você se sentir carente Eu vou lembrar da gente E chama que eu vou E no sofá da sala E na rede armada E dentro do banheiro E embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Olha, acertei meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade E você se sentir carente Eu vou lembrar da gente E chama que eu vou Se liga só Olha aqui no sofá da sala Na rede armada E dentro do banheiro E embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Black CDs A gente faz amor Meu nome de Martinelli Entretenimento Juliard, meu patrão Show do réu, tá comigo Meu doutor Gerson Nosso advogado forte E Guido Paredão Paulinho Max Você vai deixar a porta aberta Para nosso encontro À meia-noite eu tô aí Ponto Daquele jeito Pra gente se amar Olha, faz tempo Que eu tô te olhando Tô te desejando Mas você sabe Ficar disfarçando Pro seu marido Não notar E diz o quê? Para que você tá carente Pois você já me falou E na verdade Foi eu que gostou Quando a gente Fez amor E você tem meu WhatsApp E quando quer voltar De se sentir saudade De se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha o swing Olha o swing Olha aqui no sapato Essa rede de abatala E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Se liga só Você tem meu WhatsApp Você tem meu WhatsApp E quando quer vontade E se sentir saudade E se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou É que se não soltar a sala E na rede amada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Leque CTS Bora meu parceiro David Comercial 3D Meu patrão Jangirei por céu Alô Iago e Chifle Tiago Guerreiro VS Portas Maturita Lava Jato do Nacona Tem que respeitar Meu patrão Oliveira Fotografia Moro em Langerri Mateus Divulgações J.P.O. Preto Divulgações De Maturita